Aquele dia eu estava no Colégio Curitibano Adventista, no intervalo entre uma aula e outra, e recebi uma ligação. A minha mãe me telefonou, ela estava me visitando e falou assim, meu filho, você viu que coisa horrível que estava acontecendo na televisão? Quando eu vi na televisão aquelas imagens, eu fiquei realmente bastante chocada e sabia que era algo muito importante que estava acontecendo. Eu simplesmente não acreditava no que estava acontecendo. Mas infelizmente, era verdade. A partir daquele momento, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Dez anos depois, ninguém ainda digeriu tudo o que aconteceu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho